Momento agora para vivermos um dia especial com Luciana Abreu. A atriz juntou os seus maiores fãs para um jantar em que apresentou o site oficial. Alô, tudo bem? Então... Luciana, 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 Luciana... Já tens aqui fãs que te seguem desde os ídolos? Desde os ídolos, é verdade. Eu não vou falar de música, porque de música sabes tudo. Mas também gosto dessa tua humildade. A humildade é fantástica. Fica-te muito bem. Olha, muitos parabéns que és fantástico. Como é que é ter uma legião de fãs assim? É muito agradável, é uma força muito grande que eu tenho todos os dias para continuar a lutar pelos meus sonhos. A tal é Luciana. Ela é linda, ela é magnífica, ela é tudo para mim. O meu site é muito original e está cheio de surpresas para os fãs. Qual é que é o endereço? www.lucianaabreu.pt Sempre quis dizer isto. .pt Estes últimos dois anos e tal foram muito intensos na minha vida. Então, ou eu fazia uma coisa mal feita, ou eu esperava e fazia uma coisa com o pé e cabeça comigo a organizar, a tratar das coisas. Foi o caso. Por isso sei que eu estou muito orgulhosa, de mim também, e muito orgulhosa por ter todas estas pessoas que me acompanham e que estão sempre comigo nos maus e bons momentos. Ouvi dizer que tu estiveste sem dormir para fazer o teu site. Estive, estive. Estive uma semana, a tempo de adeus, a acordar e a dizer, tudo se vai resolver, vai ficar tudo bem. Mas a dormir, tipo, três horas por dia. Foi uma loucura. Há um jantar que Luciana abriu preparou para os fãs para lançares o site oficial. Para o final estava reservada uma surpresa. Uma Luciana mais crescida, com mais experiência. Vida. Qual foi o momento que mais me marcou quando estavas na Floribela? O momento que mais me marcou? Todas estas pessoas que me acompanham. Tinhas uns momentos muito particulares que eram os show autógrafos que gostavas de fazer. Adorava, adorava. Ainda hoje, eu estive há pouco tempo nos Estados Unidos, acabei a noite a dar autógrafos na rua, porque o teatro teve que fechar. E eu não deixei as pessoas irem embora sem autógrafos. Como é que foi essa passagem pelos Estados Unidos? Conheci. Aquilo é pai e filhos que fazem as motas. Tirei-me o foto com ele. Vai estar no meu site. Pediste para ele fazer uma moto ou não? Não. Já não tive lado da Vapodira. Coitado, ele também já ia cheio de pressa, ele quer lá saber de mim. Não conhecia a Luciana Abreu, não dá para acreditar? Não, não, não conhecia. Há muita gente que não conhece a Luciana Abreu, é natural. Andam aí projetos novos na SIC, posterior. Andam dois. E é com Luciana Abreu que chegamos ao fim do episódio especial. Para a semana voltamos com mais surpresas.